O melhor deste verão. A Terra-média não para só por irmos de férias. Nada disso. Longe vão os tempos em que o mundo se interrompia em agosto, as cidades se esvaziavam de carros, os canais de televisão passavam reposições e toda a gente parecia ter migrado para a praia. Mas este calendário organizado dos velhos meios de comunicação foi substituído pela agenda vertiginosa dos mídias digitais. Nos dois meses em que estivemos ausentes, a Terra-média não parou por um segundo de se mexer. A torneira de conteúdos nunca fechou, a economia digital não hibernou e nenhum de nós largou os dispositivos que transportamos para todo o lado. Numa história que já leva 52 episódios, é chegada a altura de os peregrinos contarem o que andaram a ver e ouvir durante este verão. Bem expectantes, cá estamos de volta a este maravilhoso território. À nossa frente, abre-se um novo e gigante pórtico para a temporada 3 da Terra-média. O médium não é algo neutro. Então, faz algo para as pessoas. Eles lhe pegam, eles lhe machucam, eles lhe machucam, eles lhe machucam. O médium é o massage. Caros peregrinos, eis que, ao fim de dois meses de obscuridade, desaparecimento e evasão, cá nos encontramos de novo à porta da Terra-média. Álvaro Costa, é o guru radiofónico. Muitas graças, amigo. Francisco Marino, professor de mídia. Eu, Gonçalo Madil, da RTP. Cá estamos os três, com o pezinho pronto a entrar, botas na lama, e venha a confusão de um verão, Álvaro, que se calhar não foi assim tão silly. A primeira questão é mesmo essa, que é que são dois meses no mundo digital, onde vivemos, ponto final, já nos damos fora, estamos dentro, queiramos ou não, e, acima de tudo, a ideia temporal das estações. Como tu disseste, muito bem, o verão, de há alguns anos atrás, não muitos, quer dizer, não havia sequer smartphones, e não foi há muito tempo. Nem mais, nem mais. Só para começar ali, ou seja, é mais difícil agora, em 2023, fazer, e ao longo do programa vamos tentar, fazer um resumo de tudo aquilo que acontece no verão. Estes dois meses, Francisco, e eu começava com este título autoinventado, qual silly season? O Twitter mudou para X, os guionistas em Hollywood estão em greve, e têm estado em greve. Pelos vistos há uma senhora chamada, de facto, Barbie Oppenheimer, Trump a caminho dos julgamentos, guerra da Ucrânia cada vez mais tecnológica, o futebol feminino com recorde de audiências, Rubiales e o Beijo do Ano, o futebol arábico cada vez mais mediático, sabemos bem porquê, os Estados Unidos em quarto no campeonato do mundo de basquetebol, que não acontecia há 53 anos, a MGM, o gigante de mídia, e o Caesars, esse casino mítico de Las Vegas, a sofrerem ciberataques, a NASA contrata um especialista para o OVNIs assumidamente, as múmias alien aparecem no México, bem acolchoadas, aliás, acho que os OVNIs em determinada altura vão ter que ser um tema aqui, porque estão-se a tornar uma tempestade mediática, nem mais, nem mais. O Woody Allen esteve em Portugal, e por pouco não é cancelado, está da linha e no arame, digamos assim, o iPhone 12 afinal emite radiações e é quase irradiado de França, mas, enfim, está aí o iPhone 15, a Apple disse que vai resolver o problema do iPhone 12, há uma nova Coca-Cola que é cocriada com a inteligência artificial, chamada Coca-Cola Y3000, supostamente projetam aquilo que poderá ser os sabores ideais do ano 3000, veja-se lá, e entretanto em Portugal há muitas ranteres dos nossos mídias todos, continua a dúvida de quem é que vai comprar o grupo Cofina, há um debate sobre o financiamento dos órgãos de comunicação social que nasceu nos Açores, os podcasts continuam em crescimento, enfim, qual silly season é esta? Francisco, vamos já direto ao primeiro tema, e que tu trazes como pergunta proposta, Twitter is dead? Is Twitter dead? O Twitter está morto? Queres explicar? Bem, formalmente está, não é? Mudou de nome para X aqui durante as nossas férias, nós que estivemos a acompanhar estas guerras do Twitter, perdemos o desenlaço, não é? A mudança de nome ocorreu quando estávamos de férias, e é surpreendente, porque não é normal um comprador, não é alguém que adquire uma marca totalmente estabelecida, mudar de nome desta forma, e pode ter efeitos negativos, aliás o primeiro efeito, todos nós sentimos quem está no Twitter, que é ligarmos o telemóvel e não darmos com a aplicação, porque estamos de tal forma treinados à procura de um passarinho azul, e foi substituído por um X, é negro e branco. É difícil compreender, nós já falámos aqui muitas vezes que ele é imprevisível, impetuoso, teimoso, e aqui foi provavelmente uma das grandes demonstrações disso mesmo, é talvez uma das jogadas do ponto de vista do marketing mais arriscada da história dos mídia, não é? E pelos vistos, Álvaro e Francisco, com plataformas, ia concorrer a preverem a morte do Twister e a aproximarem-se do Mastodon, o Threads, e por aí fora, não é, Álvaro? A partir do espaço, digamos, áreas mais, enfim, alt-right, direito à alternativa. A questão do selo azul, que já aqui trouxemos, não é? E o facto de ter que haver certificação, mas o próprio processo de certificação ser ele mesmo em si meio duvidoso. Mas há aqui uma questão interessante, talvez se recordem do Paypal e da X.com, já na altura, se forem ver... Empresas de Elon Musk, não é? Exatamente. E de Peter Little, dois nomes fundamentais, eu diria quase, entre heróis e vilões de James Bond, escolham. O X sempre fez parte, digamos, da estrutura mental do sul-africano Elon Musk, que saiu agora, exatamente esta semana, no Mercado Americano, uma biografia que durante este fim de semana foi trabalhada, de uma forma incrível, tentando explicar algumas das atitudes que, como há pouco o Francisco dizia, nos parecem absolutamente incompreensíveis, uma espécie de complexo de Deus, complexo salvador da humanidade, a dureza da sua infância, ou seja, a ideia... Isaac Jacobson fez já várias biografias sobre gênios, enfim, tantos outros nomes, agora fez uma chamada Musk, onde procura encontrar na sua infância razões por todo este complexo de Deus que Musk parece ter, não esqueçamos, houve um problema na Tailândia, imediatamente os submarinos foram enviados, a questão do Starlink na sua rede de satélites na Ucrânia. O efeito que ela está a ter na Ucrânia, aliás, esse parece-me que será até um dos temas, quando voltarmos à guerra, teremos que o abordar. Sem dúvida. Que é provavelmente a primeira grande interferência de uma companhia privada numa guerra a esta escala. E no desenrolar da guerra, não é? Sim, no desenrolar da guerra, sim. Porque Elon Musk decide, ou não, ter a plataforma aberta para... Eventualmente terá impedido um ataque, não é? Exatamente. Importante. E aí põe-nos a olhar para a Starlink de outra forma, não é? Ora, Musk, em julho, há uma plataforma que nós aqui seguimos muitas vezes, que o Francisco traz, os de Young Turks, ou Jovens Turcos, em julho de 23, Musk explicava esta mudança de nomes e do X, que é de facto, como diz o Álvaro, o X está presente na sua constelação de marcas e empresas, não é? E portanto, também aqui, ele a querer que o Twitter passe para essa constelação, e os seus planos grandiosos. Ora, vamos ouvir. Francisco, Musk processa também a Liga Anti-Difamação Americana, não é? Sim, deixa-me só escodecer em relação a este... Sim, e já agora o que nos vimos, que ele está aqui a sugerir que isto é só o primeiro passo, e a seguir ouvimos um plano demente, talvez não seja o termo, até porque ele pode, eventualmente, ter razão, a sugerir que o próprio X e o Twitter se vão transformar numa plataforma financeira. Mas é isso que eu queria que o Paypal... Se que qualquer coisa de verdadeiramente... Ou seja, ele ainda não acertou no método de funcionamento de uma plataforma a este género, e já quer transformar numa plataforma financeira. Mas, Francisco, há aqui uma ideia que são as plataformas chinesas, que são tudo ao mesmo tempo. São conta bancária, são porta-moedas, são formas de comunicação, formas de controle. E o Paypal, na altura, a ideia era essa. Algo onde se pudéssemos juntar toda uma série de atividades sociais no mundo digital. Eu penso que a visão é essa. A ideia é concentrar toda uma série de serviços, de atividades comerciais, científicas, enfim, toda uma panóplia de ideias concentradas em apenas um espaço. Ia fazer lembrar um pouco o Black Mirror, não é? Ora, Musk quer, digamos, ter uma plataforma onde basicamente se operam todas as atividades do mundo digital, já agora suportada pela sua rede de satélites Starlink, não é? Para a rede, enquanto faz visitas ao espaço e nos põe todos a andar em carros elétricos com as suas próprias baterias. Outra coisa que é a ideia que ele mantém, que aliás vem no livro, que é a ideia que a humanidade só se poderá salvar e replicar, digamos assim, se sair do planeta Terra. A ideia é que os seres humanos terão que habitar e controlar, enfim, os climas e todas as questões que outros planetas do Sistema Solar nos colocam. Esta é a ideia mais ampla. Talvez, Francisco, de mente, não sei. O que é que tu achas? Eu acho que, pronto, é um pouco exagerado. Sobretudo se tivemos em conta que ele ainda não resolveu os problemas da plataforma. Ainda por estas semanas se soube que ele potenciou ou pretende, ou já o fez, ainda não é muito claro, processar a Anti-Defamation League, que é um organismo, uma energia muito famosa nos Estados Unidos. Muito poderoso nos Estados Unidos. Bastante poderoso. E é uma daquelas organizações que nos últimos anos se expandiu bastante, não é? E então ele concluiu, elegeu-a como um alvo e concluiu que algumas das críticas que, no entender dele, eram falsas, que a Anti-Defamation League publicou, anunciou, tiveram repercussões gigantescas na publicidade, sobretudo das contas institucionais do Twitter. Ele fez uma conta que dava uns bilhões que ele pretende cravar à Anti-Defamation League. O objetivo aqui é escolher um alvo, provavelmente o alvo mais fácil ou alguém porque ele tem uma predileção especial, e com isso assustar a informação e a desinformação em torno do Twitter. E ao mesmo tempo justificar alguns desses falhantes. E aguardemos, porque em 24, acredito, acreditamos nós, que voltaremos, queiramos ou não, a falar de Elon Musk, até por causa da biografia, que eu acho absolutamente fantástica. E eu comparo muito àqueles vilões, toda uma gruta escondida, nos gemos bons. Ora, de facto, um homem como estes que tem como alvo, neste caso, para processar... Poder a mais. Para processar a Liga Anti-Defamação na América, acho que creio que está tudo dito. Francisco, com isto, e para terminarmos o tema, tu voltas a recomendar um podcast Flipping the Bird. Sim, é um podcast recente, que é precisamente sobre a trajetória do Elon Musk no Twitter. Fala com bastantes antigos funcionários, e dá uma boa visão deste desgoverno cheio de humores e deshumores, que tomou de assalto o Twitter. Muitos dos funcionários, obviamente, são hoje descontentes ex-funcionários, e muito disponíveis para falar sobre ele. Por isso, também, atenção, deve ser tomado com uma pitada de sal, na medida em que, não só como a Álvaro diz, ele é um vilão, logo é altamente impopular, como muitas vezes as fontes são também antigos funcionários. Mas tudo indica que... Há vários casos desses. Sim, sim. E deixamos no ar uma coisa chamada Threats. Não sei se vai sobreviver. Sim, portanto, plataformas, para explicarmos, há quatro, cinco plataformas que estão, neste momento, exatamente, calmamente, à espera da derrocada do Twitter. Para ocupar esse espaço. E a Threats, portanto, a Meta, se quiserem, barra a Facebook, mas a companhia chama-se Meta. Ora, destes dois meses, veja-se o que aconteceu, não é? Vamos para o cinema. O verão foi, de facto, Francisco, e tu dizias, ambíguo, porque, por um lado, há aqui sucessos quase históricos, não é? De bilheteira, recordes absolutos, e, por outro, algumas verdadeiras bombas atómicas do cinema que voltaram, grandes marcas e franchisings, que, na realidade, por causa de um ou dois sucessos muito específicos, ficaram, mais ou menos, a ver navios. Por um lado, temos o Barbenheimer, não é? Ou o tal efeito da estreia dos dois filmes, Barbie e Oppenheimer, não é? E, por outro, outros filmes, como Indiana Jones, Missão Impossível, o Flash, que são grandes marcas e grandes franchisings, que, se calhar, graças a isso, foram ténuos, digamos, os seus resultados. É isto? Citando o Dickens, foi o melhor dos tempos e o pior dos tempos, dependendo do sítio em que te posicionavas. No caso da Barbie e do Oppenheimer, já falaremos um pouco mais, porque vale a pena. Agora, provavelmente, os três grandes fracassos do ano, pelo menos no cinema, mainstream, são o Indiana Jones, a Missão Impossível e o Flash. Os três ficaram abaixo dos orçamentos, em termos de bilheteira, o que não é um bom sinal, ou seja, provavelmente darão lucro no streaming, mas ficaram abaixo. A experiência fica, agora, toda no streaming, não é? Embora, em princípio, eles não ficaram muito longe de atingir, em princípio, conseguirão. Mas é um indicador muito sério, sobretudo o Indiana Jones, que foi, do ponto de vista da crítica, a crítica até foi bastante benevolente com o filme. A própria Missão Impossível foi muito celebrada como filme da ação. O Flash deve-se, sobretudo, a uma série de histórias em torno do protagonista que motivaram muitos boycotts. Mas há outro caso aqui que eu não meti como um fracasso porque fez mais a embilheteira do co-orçamento do filme, que é a Pequena Sereia, que mesmo assim está muito abaixo das expectativas habituais da Disney, que normalmente olha para estes filmes como pensando em multiplicar os orçamentos. E aqui não foi isso que sucedeu. O filme ficou também consideravelmente abaixo, embora tenha dado lucro. Ora, comecemos por Barbie, um dos filmes mais rentáveis da história do cinema. Bom dia, Ken. Bom dia, Barbie. E Francisco, tu trazes aqui uma condição interessante para além, obviamente, do sucesso de luteira. E aliás, vamos já ouvir aqui uma reportagem da BBC News na qual a própria Warner Brothers já chama o Barbie Billion, não é? De facto, gerou bilhões, mas tornou-se um talking point ou um tema de conversa muito quente para as guerras culturais. Quer só descrever rapidamente? Tornou-se, sim, quase imediatamente. O que era expectável, o filme tem uma carga política bem presente, se calhar não tão evidente para alguns espectadores, mas tem certamente uma carga política e a Greta Gardwick claramente apostou nessa... Nessa faceta, não é? Nesse tom. Há vários discursos ao longo do filme. Então, como era mais ou menos expectável, ele causou alguma celebra. O mais famoso foi o Shapiro, um comentador da ultradireita americana que incendiou uma Barbie no canal dele do YouTube e, a determinada altura, a própria realizadora teve que vir a terreiro defender que o filme não era anti-homens, que era o argumento dele. De qualquer maneira, é um filme que tem vários níveis de leitura, não é? Se o primeiro é mais fácil de interpretar, o subtexto não é tão claro, a Sight & Sound tem um excelente artigo sobre isso, a quantidade de contradições que o filme envolve, embora seja bastante elogiosa para o filme. No fundo, um filme que tem esta dimensão política acaba sempre ser atacado pela carga política mais, por vezes, até do que pela qualidade do filme. De qualquer maneira, não sei se foi só cinema, Álvaro, nesta altura, mas era surpreendente ver filas nas bilheteiras, uma coisa que eu já não via há algum tempo. Mas nós deixámos aqui a possibilidade de apostas, mas Álvaro ficou, obviamente, a Barbie e previa-se que fosse o recordista nesta batalha. Sim, indiscutivelmente, apesar de tudo aquilo que o Francisco disse, e muito bem, há uma série de camadas. Sabe uma coisa curiosa? Eu estive a rever All That Jazz, Bob Fosse, e há uma altura em que há um comediante que refere, é um filme dos anos 70, Cannon Barbie, não sei se é isso. Exato. Cannon Barbie, ou Barbie, mais propriamente, faz parte do imaginário cultural popular norte-americano. É óbvio que Greta Garaway, como cineasta independente, nova iraquina, muito, muito virada para temas de ruptura, traz aqui subtilmente um filme que se pode considerar Me Too Generation. Concorda? Sim, sem dúvida. Aliás, deixa-me acrescentar, Talvar, que a BBC News, em agosto, tal como aqui há pouco adiantei, fala precisamente nos lucros, no fenómeno que isto criou, e estão bem conscientes de que mesmo com estes temas culturais, com estas guerras culturais, com as polémicas, só fazem engrandecer para chegarmos à tal palavra Barbie Billion. Ora, ouçamos. O filme, claro, baseado na famosa Plastic Doll e starring Margot Robbie and Ryan Gosling, took just 17 days from release to pass the $1 billion mark at the global box office. It really is a case of life in plastic is fantastic for makers Warner Brothers. Indeed, they have already coined the word Bar-billion. Now, the Barbie movie is the first in the studio's 100-year history to sell so many tickets so fast. Aqui está Álvar, a BBC News, reporta e bem que Warner Brothers está encantada. recordes, há muito tempo não existiam receitas deste ano, não é? e que é o filme enfim, melhor sucedido economicamente realizado por uma mulher. Portanto, lá está a tal questão de género pessoalmente, é óbvio que é importante esse aspecto. Por outro lado, acima de tudo, queremos o resultado do filme, neste caso, por uma mulher. Isso é realmente uma leitura política que eu acho que é engraçado nisto tudo, porque obviamente vi o filme mais que uma vez e estavam muitas famílias e muitas crianças e jovens, é que Francisco é uma espécie de cavalo de Troia. Obviamente. Porque supostamente entra pelas crianças e pelo universo das bonecas e acaba nas guerras culturais dos adultos. Sim, e daí a ideia ela própria disse isto mesmo, que o subtexto do filme depois é muito mais problemático e muito menos direto ou manicaísta do que se calhar o filme pode parecer. E curiosamente também o próprio Zizek escreveu um texto recentemente sobre a Barbie e curiosamente fala destes dois filmes, tanto da Barbie como a Oppenheimer oferecendo uma crítica um pouco diferente, não tanto aceito nas questões de género, mas na questão da realidade, do que é que é a realidade e do próprio capitalismo que está também associado à Barbie. Aliás, muitas críticas à Barbie tinham pouco a ver com isso. Com as contradições que o filme encerrava dependiam muitas vezes da relação entre o capitalismo, o feminismo, etc. Ou seja... Uma triarcada, uma triarcada. Aliás, não esqueçamos que quando Barbie regressa aquilo se chama Scanland. Nem mais. Ora, na mesma realidade mas no outro lado da barricada estava Oppenheimer. De facto, um filme muito aclamado, talvez o melhor, diz o Francisco, o melhor filme do Christopher Nolan. Conseguiu também... Não é fácil afirmar isso. Pois não, é uma coleção enorme. Conseguiu uma bilheteira surpreendente. Perdeu esta guerra, de facto, com a Barbie. Mas trouxe também aqui, e é por aqui que estamos, porque estes filmes foram muito criticados, já e muito analisados e muito debatidos, mas também trouxe aqui uma outra discussão, digamos, à superfície, Francisco, que tem a ver com as cenas de sexo que no cinema comercial parecem estar cada vez mais escondidas. É verdade, e é um tema que já tem atraído a atenção de muitos críticos da área e este filme veio reacender o debate. O The Guardian até teve um artigo só sobre isso. Ora, qual é que é a questão? Se pensarmos bem, para quem viu Openheimer, temos muitas vezes que buscar aqui na nossa memória para nos lembrarmos de qual é que era a cena de sexo, porque ela é muito curtinha, não é? E tem um impacto aparentemente reduzido no filme. Mas este tema já tem sido estudado por mais gente e no cinema mainstream comercial as cenas de sexo estão a desaparecer. E é curioso que tenha regressado ao debate por causa do Nolan, quando o Nolan é precisamente um de cineastas que menos cenas de sexo tem e aqui tem uma cena o mais preocupante aqui é que não se percebeu ainda se é o reflexo do mito, se é uma espécie de conservadorismo, se tem um pouco a ver com a overdose de erotismo. O toque, o regressar, ainda não se entendeu muito bem. Mas aqui trata-se apenas de uma cena, não é? Com a Florence Pugh e que tem... E o Kylian Murphy. Sim, exatamente. Ora, a título de exemplo, só para não dizer que não trazemos aqui órgãos, fontes credíveis, vem diretamente do TikTok. Sim, a meta de... A Bethany, uma TikToker, isto é só para nos dar um bocadinho o ar dos tempos, vejo o tom em que ela diz como ela e o marido que falam sobre todas as coisas que vão ver e comentam tudo no TikTok, se prepararam mentalmente e não sei se fisicamente também para esta famosa cena. Isto não há como descrever a não ser ouvir só um bocadinho do tom de Bethany, a famosa TikToker. Então, tenho um plano e falo sobre isso antes de ir. Pouco mais a dizer depois da Bethany ter dito isto, isto obviamente é aquilo que se chama a propagação e a exponenciação de dramas, de guerras culturais e de polémicas nas redes sociais, não é? Não passa a disso. da cena e mais um, de repente recordei-me de uma célebre cena no último tango em Paris nos anos 70. Sim, sim. É um aspecto engraçado de analisar, engraçado no sentido de conteúdo, o sexo e as atuais gerações, o toque, a humanidade, eu acho que vivemos e às vezes esquecemos isso, dois anos de pandemia, já passaram quase outros dois, de poste de pandemia e de guerra. Há todo um universo que nos rodeia que tem enorme influência no que vai ser produzido nos próximos dois a três anos. Deixa-me só dizer uma coisa porque deste um bom exemplo porque esse filme é precisamente citado como uma das causas para esta tendência conservadora porque a atriz, ela é Schneider, já não me lembro do primeiro nome, não saberia exatamente em que é que se estava a meter ou em que é que uma das famosas cenas do filme consistia. E deixa-me também só aqui sublinhar uma coisa, uma das críticas que é feita ou dos métodos de análise destas cenas de sexo tem a ver com a validade delas para a história que é uma maneira extremamente redutora, quase ultra-conservadora de olhar para uma história. Ou seja, vamos passar a aplicar este crivo, esta medida, tudo o que é representado, o que é que sobraria de um filme do David Lynch, por exemplo, não é? Seria quase regressarmos ao Quadigways nos anos 40. Mentalmente estamos. Mas repara que neste caso até nem se justifica porque esta cena tem claramente uma função, não diria na história, mas para definir a personagem do Oppenheimer e para pôr em contraste a relação dele com a Florence Pugh e a relação dele com a mulher e a própria imagem sombria e cinzenta que normalmente acompanham Oppenheimer. Queria dizer o nome dele, desculpem, Julius Robert Oppenheimer. Muito bem. Por falar em neoconservadorismo e ultraconservadorismo, há um outro filme que não estreou em Portugal, mas que faz parte deste verão que passou nos Estados Unidos, chamado O Som da Liberdade, Sound of Freedom. Precisamente, Francisco, um filme que tem uma intenção e até tem aqui uma certa caráter de ativismo e de denúncia para com um drama que acontece, obviamente, com o tráfico, neste caso, de crianças entre a América Latina e os Estados Unidos. mas que é aproveitado também ele próprio pela ala conservadora americana. É um filme de Alejandro Monteverde com o Jim Caviezel e vamos só ouvir um bocadinho do trailer do filme e uma declaração final que Caviezel faz precisamente a explicar para que todos depois do filme fiquem mais sensibilizados para esta causa, que denunciem, que reportem, caso conheçam casos de crianças extraviadas por este tráfico imparável. Sound of Freedom é um dos filmes que pode verificar este mundo e aqui está a história de um, começa por ser um, o Jim Caviezel, esta personagem, um apoiante, um possível apoiante de Trump? A personagem, não, a personagem é baseada mesmo numa figura que existe, um senhor chamado Tim Ballard, que é um apoiante irredutível do Trump e baseada de forma muito livre, para não dizer que é o mal de aviso pegada da história dele e que tem, obviamente, o condão de reunir todos os talking points, ou seja, todos os assuntos quentes da agenda da direita norte-americana e foi vendido, o marketing foi todo preparado para igrejas, organismos de direita no sul dos Estados Unidos e daí o sucesso que ele teve do ponto de vista da bilheteira nos Estados Unidos. E Francisco, não esqueçamos que não encontraram ninguém naquela célebre e famosa pizzeria em Chicago. Sim, nem mais, nem mais. Lembro-me certamente, para quem não esteja atento, tem a ver com Hillary Clinton e com uma campanha na altura que havia uma rede sinistra de pedófilos ligados à esquerda e aos democratas e havia um centro e piz a gate. Este filme pode ser interpretado de várias formas e no mundo em que vivemos não vai haver, digamos, um centro. Não há centro. Portanto, a interpretação vai ser extrema em relação a este The Sound of Silence. É a barba e a direita americana, não é? No fundo. Aconteceu este verão, nós não vimos, mas deu que falar e, portanto, para estarmos atentos porque será já uma boa sugestão a pensar nos próximos tempos quando o filme chegar a Portugal. Vamos para os podcasts. Francisco, há aqui um podcast que já tem alguns anos, não é? Que é o Underground Podcast. Sim. Andaste por lá este verão e depois um Good, Bad, Billionaire. Um podcast que parece ser muito divertido, de facto, da BBC. Queres-te escrever um bocadinho o primeiro Underground Podcast? Sim, é um podcast sobre crime organizado que é feito por dois daqueles jornalistas que levam uma vida extremamente aventureira e arriscada e que, efetivamente, não estão só no estúdio como nós fazemos aqui, vão mesmo para o terreno, para o que significa que é um podcast especial. Que tem os colombianos, não é? E é muito engraçado que eles têm um humor curioso e há alguns temas que eu ouvi mais tarde serem tratados pelos mídias, pelos grandes órgãos de comunicação social, que eu ouvi pela primeira vez falar aqui, nomeadamente, a questão do peso que tem o narcotráfico e a máfia marroquina na Holanda. Foi, provavelmente, um dos primeiros sítios em que ouvi foi neste podcast. Há um documentário sobre isso, por exemplo, na Netflix. Sim, até apanhar há pouco tempo na RTP3. Esta é uma boa dica. Underground Podcast. Good Bad Millionaire. É um podcast novo da BBC, também muito engraçado, com aquele humor britânico e que tem algumas relações aqui connosco porque algumas das figuras retratadas foram tema de conversa aqui também na Terra-média. Um deles, logo do primeiro episódio, é o Jeff Bezos. O segundo é sobre a cantora mais rica do mundo e pergunto-vos se vocês sabem quem é. Eu fui espreitar e creio que descobri. Será a Rihanna? Exatamente. É surpreendente. Que eu pensaria... Até do Impédio, porque ela não é apenas uma cantora. Ela é uma... Não, aliás, ela é bilionária não por ser uma cantora, precisamente. É em tudo o resto, não é? É sobretudo por ser proprietária de uma grande empresa de cosmética em que ela não empresta só a cara ou o nome, mas é efetivamente a proprietária. É muito engraçado, eles no final avaliam... Tem três avaliações, ou é bom, ou é mau, ou é simplesmente um bilionário. Achei muita piada e acho que, desculpa interromper-te, mas para avançarmos vale a pena ouvir só a intro do programa Good Bad Billionaire, portanto, Bom, Mau, Bilionário, da BBC. Ora vejam a introdução. Oiçam. Hello and welcome to Good Bad Billionaire from BBC Sounds. In this podcast, we'll be finding out how the richest people on our planet got so rich. And then, we'll be judging them. Are they good, bad, or just another billionaire? I'm Simon Jack, I'm the BBC's business editor. And I'm Zing Zing and I'm a journalist, podcaster and author. E de volta, aqui há algo Francisco que merece também destaque deste verão e para ti, Álvar também, a Apple parece ser de facto e com as estreias que aconteceram este verão, estreias e regressos e renovações de temporada a especializar-se na área da ficção científica na sua plataforma de streaming e na sua produção de ficção. Correto? É, mais do que isso, construir até, porque tem cash disponível, uma série como The Morning Show. Exatamente, por exemplo, muito dinheiro investido em séries. Nós, aliás, aqui temos descrito a Apple TV, neste caso, como um grande investimento na qualidade acima de tudo, não é? E temos aqui trazido vários títulos que assim o demonstram, mas agora na ficção, Francisco, traz os dois, três nomes que marcam essa ideia. Sim, o For All Mankind, que é provavelmente uma das séries de referência, séries bandeira, o Invasion, uma série de ficção científica muito popular e que também é uma inversão aos estereótipos da ficção científica, pois uma série que nós falámos várias vezes no verão, sim, e que só concluiu, já nós estávamos de férias, que é o Silo, que é provavelmente uma das séries do ano muito bem feita, muito bem conseguida. E Francisco, inclui o Foundation. E o Foundation, sim, que está ainda... Sim, que estreou a segunda temporada. que estreou a segunda temporada há um mês. Juro que está para aí no sexto episódio. Creio que sim, sim, e que tenho seguido também atentamente, porque é de facto divinal do ponto de vista visual, é uma série que mistura aqui mitologia, não é? Exato. mitologia cósmica. Uma guerra e uma batalha interessante do ponto de vista científico é a visão das religiões e a ideia de que na dimensão de vários planetas, de várias galáxias, há também problemas religiosos, não é? E seguidismo. Sim, e tem toda a base política como a Álvaro aqui dizia do Asimov, não é? É um mundo muito complexo e muito completo, mas acima de tudo acho que espalha bem esta ideia da ficção científica da época e das séries em geral estarem dirigidas para um público mais diferenciado, mais sério. enquanto a Disney explora o filão do Star Wars, por exemplo. Claro, claro. Para Francisco, o Morning Show tem nomes muito importantes como Jennifer Aniston e é uma espécie de versão interior de Susser, num sentido em que há uma série de situações, há quem suba, há quem deixa, há quem faça umas patifarias. A história de um famosíssimo programa da manhã nos Estados Unidos. Tem enorme intensidade e aparentemente o canal vai ser vendido a alguém que nada tem a ver com isso e há uma figura da administração que diz eles querem comprar isso e compram automóveis. Portanto, também nada que não nos seja estranho. Ora, desta nova casa da ficção científica que é a Apple ficam estes títulos For All Mankind, por toda a humanidade, Invasion, Silo ou Silo e esta nova temporada de Foundation que aqui deixamos com o trailer. Para aspectos mais sociais, Álvaro, há um campus chamado Downtown Campus ou algo do género em San Rosé, a terceira cidade da Califórnia. Muito bem, não vai seguir a lei a Sacramento. Exato, que era uma zona com muitos, muitos hectares onde a Google decidiu fazer um mega investimento para criar, enfim, um parque habitacional, zonas de co-working, parques de diversões, muitos jardins e vias públicas, mas que em Abril parece ter parado, ameaçava-se esse corte do investimento e a Google pouco mais dizia, mas parece estar de volta com firmas, com os construtores. Confirmo, e o mais importante aqui é algo que eu tenho lido recentemente que é a ideia do hiper-Estado, a ideia da transformação do Estado através do poder económico, social, político, tecnológico destas companhias que se vão dedicar no futuro próximo à construção de novas cidades, à ciência médica, já o fazem, mas vão ser ainda mais agressivos, recordo que está em construção na Arábia Saudita, NEOM, aparentemente. Essa ideia de cidade inteligente do futuro. Exato. E há também planos para uma nova Jakarta, já que a Jakarta atual de Indonésia está a afundar. Ou seja, essas companhias têm demasiado cash para o deixarem adormecer no banco. Ora, nem mais. E vão no futuro, vão ser, não digo substitutas do Estado, mas vão ser parceiras e em certos aspectos até vão, como estamos a ouvir, transformar, enfim, áreas industriais enfrujadas. Eu dou-me de algumas que vejo aqui no Norte e penso assim, pá, isto estava uma Google City. Ora, nem mais. Ora, nem mais. Portanto, a Google prepara-se para dominar um setor central da cidade de... A habitação, atenção, estas pessoas. De São José. Ah, pois. Ora, nem mais. Então, procurem, deixem a referência do site conhecido Mercury News, onde se conta toda esta história de um investimento de 200 milhões que promete a Google ter um retorno de 19 bilhões. Portanto, assim veremos. Francisco, e porque estamos mesmo a correr e tenho que deixar algumas coisas para trás, mas vamos direto aos videojogos. Há duas grandes novidades e uma batalha grande que é só rapidamente escrever que títulos são estes. Não será bem uma batalha aqui, eu é que me apropriei um pouco do espírito Barba Neymar, não é? São dois jogos um pouco diferentes, mas triaram dois jogos que prometem ser provavelmente os jogos do ano e jogos muito falados nos próximos anos. Um é o Baldur's Gate 3 e o outro é o Starfield. Imagens incríveis. Sim, o Starfield, nós também, aliás, nós falámos aqui dos dois, mas demos algum destaque ao Starfield, saiu recentemente, já em setembro, e são os dois RPGs gigantescos, muito bem feitos. Eu confesso que ainda não joguei o Starfield, até porque ele é muito exigente do ponto de vista da máquina e mesmo eu tendo uma boa máquina, ela debate-se um pouco com este jogo. mas o Baldur's Gate 3 está a ser celebrado mesmo como um dos melhores jogos dos últimos anos e uma das publicações a IGN não hesita e classifica-o como uma obra-prima dando-lhe nota 10. E esse eu tenho no meu computador e confesso que anda a consumir mais tempo do que deveria e está efetivamente excelente do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista narrativo e indicam mais uma vez uma coisa de que falámos aqui de que não só os jogos estão a melhorar do ponto de vista da performance visual e da visualidade mas também em termos narrativos muito significativamente. Eu gostei muito do trailer de Baldur's Gate. E nem mais e deixo-vos aqui um bocadinho precisamente desse trailer de Baldur's Gate e menção honrosa a Starfield são os dois grandes títulos Francisco, não é? Há aqui um review da IGN, não é? É mais um review do que o trailer. É o final do review para ouvirmos o tom de nota máxima que a IGN dá a este jogo. I waited 14 years for the stars to align again so that we could get the ideal mix of crunchy, tactical, old school RPG combat and epic and well-written story with complex characters and lots of meaningful choices and a level of polish and cinematic presentation that let me see the sweat and the sorrow on characters' faces in their darkest hours. Plenty of other games have partially completed that list in the meantime but the last time they all came together was Dragon Age Origins in 2009. Ora, e muito em velocidade supersónica, Álvaro. Isto é uma ironia porque estamos na rádio e no podcast em velocidade supersónica. Andámos a ver, Álvaro, revisitaste coisas do passado Serpico e They Live de John Carpenter. Tivemos Curozau, Orson Welles, Um verão de clássicos do teu lado. Exato. Uma das razões é a falta de eu vou dizer o termo produto muito excitante para além dos documentários e a razão principal é a greve dos documentos. Exatamente. A alterar imenso o panorama audiovisual. E já agora deixa-me prometer aqui que voltaremos a este tema que valerá a pena para o impacto que está a ter nos médias estas paragens. É. E eu vi dois exemplos o They Live porque o They Live de John Carpenter sendo um B-movie portanto de orçamento baixo é curiosamente mais atual em 2023 do que era visionário em 88. E realmente enfim vou deixar-vos esse convite não vou estragar o prazer de rever o que é um B-movie de facto mas que tem já aspectos que foram curiosamente utilizados por outros filmes mais tarde e eu acho que às vezes é ao contrário do que se pensa é o futuro que define um passado e o futuro define They Live como um filme que pode ser visto com toda a atualidade. Quanto ao Filmin está muito bem organizado tem um imenso material e curiosamente acho que é uma tendência para os próximos tempos vamos voltar a ver com calma com tempo porque essa velocidade vertiginosa do que tu falas aí tenho estudos sobre isso está a dar cabo dos nossos neurónicos. Ora nem mais além desta ode a John Carpett e a este filme de série B como tu dizes o They Live ou Eles Vivem visto também Serpico e o Serpico é um clássico com Al Pacino não é? Para mim Pacino é Deus mas que aqui está restaurado em 4K não é? Exato e esse aspecto que a Filmin tem conseguido trazer estas obras mas eu ontem passei a tarde a ver Han aqui da Kurosawa muito bem muito bem ou seja Han Os Senhores da Guerra exatamente em português que é no fundo uma adaptação do Rei Lira à realidade japonesa e realmente eu estava a ver o filme e pensei epá há quanto tempo eu não estava duas horas a olhar para o ecrã não é hora nem mais vamos deixar-vos e vamos sentir um bocadinho deste restauro em 4K desse clássico de Sidney Lumet produzindo por Dio De Laurentiis famoso produtor este colopio passou em Nova Iorque fora nem mais aí está o trailer de 1973 Serpico polícia officer hold it let me give you yours now I don't take money that's the truth hello Frank hey Frank thank you why the fuck stick my neck out it's already out Frank not taking the money I notify Commissioner Delaney about everything he told me he wants you to stay right where you are let's face it who can trust a cop who don't take money I don't want to see anything happen to you I've done all I can do goodbye Frank Álvaro só uma menção última para algo de que nós já falámos e há muitos trabalhos e documentários mas que aqui traz já só uma espécie de síntese daquilo que tem sido a história caótica e este momento de história de um festival que não aconteceu chamado FIRE Festival FIRE com Y neste caso e não Fogo diretamente mas esta é uma montagem muito engraçada feita vamos só ouvir peço-te só para ouvirmos primeiro é produzida pelo The Fool uma plataforma online que se diverte bastante a fazer compilações bem editadas de vários temas ou de vários polémicas e conceitos esta sobre o FIRE Festival que não aconteceu o FIRE Antes de terminarmos, quer só dizer que... O FIRE era um festival de luxo... Eu acho que o FIRE não aconteceu porque tu não estavas lá. Não, não terá sido isso. Não tinha nem dinheiro para mandar cantar alguém. Foi prometido uma espécie de festival deluxe, neste período em que festivais... Sim, um festival luxuoso, com grandes estrelas, não é? Atenção que os festivais vão passar por uma fase complexa de alteração de paradigma por vários motivos e será um tema ao qual voltaremos. Voltei-me, sim. E o FIRE aproveita imagens reais... É, faz lembrar um bocado os primórdios do Vice, não é? Sim, sim, sim. E o FIRE aparentemente vai acontecer em 24. Ou seja, imaginem um festival deluxe, seis estrelas, no meio de uma ilha das Caribeiras e quando os convidados pagantes chegaram, tinham lá umas sandes bolorentas e uma fruta, um bocado, enfim, etc. É realmente uma história que eu diria inacreditável. E deixa-me só dizer uma coisa, alguém dizia que era a sandes de queijo mais cara do mundo, não é? Não é mais, não é mais. E repara que todos os documentários que já foram feitos sobre o FIRE Festival geraram um lucro muito superior ao do próprio festival, que deu um prejuízo astronómico mesmo assim, não é? Ora, deixem-me trazer-vos para terminarmos este nosso primeiro de vários, que aí se seguirão terra média desta terceira temporada, com um som que vos vou deixar primeiro, mas que imaginem que é a equipa núcleo duro da Apple, com o seu CEO à cabeça, a receberem uma visita de uma senhora chamada Mãe Natureza. I hope we didn't keep you waiting. Mother Nature. Mother Nature, welcome to Apple. How was the weather getting in? The weather was however I wanted it to be. Let's cut to the chase. In 2020, you promised to bring Apple's entire carbon footprint to zero by 2030. Henry David Theroux over here said we have a profound opportunity to build a more sustainable future for the planet we share. I've incurred 10 o'clock at the same time. Yeah, I'll do. All right. This is my third corporate responsibility gig today, so who wants to disappoint me first? Eu não sei se tiveram a oportunidade, Francisco e Álvaro, de ver esta obra-prima de marketing, digamos. Atenção, é preciso aqui chamar os nomes pelas coisas, esta propaganda literal da Apple, muito engraçada. Da Apple entrar, digamos, também na área woke. Ora, nem mais. Ou seja, o grupo de CEOs recebe, com Tim Cook à cabeça, o CEO da Apple recebe nos seus campos e nos seus escritórios a Mãe Natureza, neste caso, brilhantemente representada por uma atriz fantástica, que vem pedir satisfações, como uma espécie de report anual, um diagnóstico anual, sobre o que é que a Apple anda a fazer com a Mãe Natureza. E que, pelos vistos, anda a correr as várias empresas. Se este é o vídeo promocional, agora, de fim de verão, da Apple, e mais uma prova de que podemos lançar um vídeo promocional no final de verão e haver toda uma discussão em termos do verdadeiro compromisso da Apple ou não, em pleno verão. E, segundo a reunião, eles estão, como se diz em inglês, desculpem, on target, estão no tempo certo que acaba a fronteira que é 2030. A ideia é comprometer muito os CEOs da Apple, mas acabar o filme dizendo que, sim, senhores, estão a fazer bem as coisas e estamos a bom caminho. Em bom caminho, espero também que estejamos nós. Este programa, que conta sempre com a produção da Cristina Condinho, mas que teve hoje aos comandos da produção a tomar conta deste trio empadernido de peregrinos, o Carlos Jorge Antunes, teve aos cuidados senhores o Jorge Almeida e depois, obviamente, a pós-produção do feiticeiro do áudio, Guilherme Marques. Cá vos esperamos, estamos na Antena 1, a nossa nave-mãe, mas também sempre em todas as plataformas de podcast e muito felizes por estar de volta para esta terceira temporada. Cá estaremos todas as semanas e, já sabe, não brinque com a Mãe Natureza. 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 Obrigado.